Olá, meu Deus, tudo bem? Tudo bem? Sim, tudo bem. Como você tá? Tudo bem. Ainda tá à escola. Tudo bem. Eu vou lá... Eu vou lá falar com o coração. O coração. O mesmo coração. Olá, coração. Olá, tudo bem? Sim, tudo bem. Como você tá? Tudo bem. Vou pegar minha mãozinha. Eu adiante. Achei. Olha, gente, esse é o coraçãozinho. É, esse é minha mãozinha. Uau, que legal. Vamos pegar de pular? Sim. Pular, 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 p Papato Nicolas, tudo bem? Eu tô bem. Onde tá você? Eu tô bem, tô bem. Vamos brincar de balão, tá? Vou pegar. Papato, eu já piquei. Para, para. . 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 Aeai! Quer pegar coisinha? Aqui o que? Aqui o balão! Oh, que legal! Eu sou de petir, de petir! Eu sou de petir! Eu sou de petir! Oh, que legal! Besar de hotéis! Oh, que legal! Deixa eu ver! Eu gostei! Eu gostei muito! Que muito divertido! Vou pegar outra coisa! O que é isso? Eu gostei muito! Eu gostei muito de petir! Que legal! Eu gostei muito de petir! Eu gostei muito de petir! Eu gostei muito de petir! um lápis, um lápis verde, uau, lápis verde, uau, lápis verde, uau, vamos pintar, tchau, gente, foi fina esse vídeo, tchau.